Cotidiano capitalista Correria frenética em busca das pepitas Contando segundos, cobertendo em lucro E se o prejuízo for eminente, nem nutro a ideia Aplausos da plateia pro cidadão Que sobrevivi hoje a essa odisseia Acorda na madruga, condução, humilhação Marmita congelada, ironia do patrão Venceu o aluguel, dinheiro da pensão A luz, a água, atrasou a prestação São contas, quantas tantas que deixam tontas Comunidades periféricas de ponta a ponta Vendi o almoço, comprei a janta O guerreiro de fé, nunca se cansa O Brasil mudou, tá mais bonito Eu continuo matando, cachorro a grito Eu continuo matando, cachorro a grito Eu continuo matando, cachorro a grito Nego roubando na caruda Dinheiro na cueca, no triângulo das bermuda E tão prendendo meu FGTS lá na caixa Desse jeito, minha dívida não abaixa Governo mega trefe, é mó blefe E o rico só sobe e a plebe só desce Isso que eles querem, nóis não pode deixar Ir daqui pra frente e ver se aprende a voltar Também sou filho de Deus, só quero o que é meu Pegar de volta o que a gente perdeu Ninguém quer matar cachorra, grito Quer jogar na mega-sena, sentar e ficar rico Tô certo ou tô errado? Certíssimo O que todo mundo quer É din din, é din din Ultimamente Chando, matando, até cachorro a grito E vitindo que vem Ultima Chango matando até cachorro E a plateia baldinho E vitindo que vem Ultima Chango matando até cachorro E a plateia baldinho E vitindo que vem Trazendo o leite, traz criança Transcrição e Legendas Pedro Negri